Vou te ensinar como você chega na Santa Efigênia, sem a ajuda de ninguém, é mais importante, não confunde a loja para você não cair no golpe. Aqui é a rua Santa Efigênia, aqui você tem um shopping, que está cá, que a gente vai mostrar, que aqui vai aparecer, número 180, aí em cima aparece 176, aqui 180, e aqui 180, esse é o número correto, 180, você entrou aqui na loja, quarta loja, a sua direita. Vamos entrar, gente, vamos lá, não tem erro, tá? Número 180, loja 8, gente, vou mostrar bem a fachada aqui para vocês, ó, não tem erro, ó, Michel, tá vendo aqui, ó, loja top, melhor lugar para você comprar o seu celular, né, João? Essa aí, Beto, com o menor valor no mercado, te espero amanhã. E chega cedo, hein, pessoal, porque vai lotar, hein? Vamos lá, então, gente, mais um vídeo top demais aqui no meu canal, e claro, toda semana tem um vídeo especial de celular para vocês, com o melhor preço aqui da Santa Efigênia, beleza? Tudo bom, João? Boa tarde, Beto, como prometi para você, esse mês vai ser com o preço mais barato do Brasil, com o melhor desconto, com o melhor promoção, com o melhor qualidade, sempre a original, sempre a global, com um ano de garantia. Esse é o Jamal, aqui da Miceu, número 180, loja 8, não tem erro, 11 anos aqui no mercado, Xiaomi, iPhone real. Vamos para o vídeo que eu vou apresentar alguns aparelhos muito com preço bom. iPhone 8, 64GB, tanto para quem quer revender ou para quem quer comprar. Você vai pagar no iPhone 8, 64GB, zero, sem detalhe nenhum, apenas R$ 1.350. R$ 1.350, hein, galera? Temos também o iPhone 8 Plus, 64GB, por apenas R$ 1.850, campeão de venda, um iPhone 8 Plus, 64GB. Temos também o iPhone XR, 64GB, por apenas R$ 1.950. Ele também no versão, 128GB, por R$ 2.250. Olha o iPhone 11, 64GB, tela original, bateria 100%, por apenas R$ 2.850. Lembrando, vindo pelo canal do Beto, você vai ganhar dois ou três brindes aqui. Só falar, Jamal, eu vim pelo canal do Beto, você vai pegar o melhor preço, a melhor qualidade, e tem o brinde aqui. Jamal, eu quero um iPhone 11 que ninguém tem agora no mercado. Você tem, eu tenho, todas as cores, é mais importante, pronto, entrega. O iPhone 11, 128GB, lacrado, um ano de garantia, direto com a Apple, qualquer cor que você quer, você vai pagar só R$ 3.950, um ano de garantia. Sempre tem o brinde. Temos também o iPhone 12, né? O iPhone 12, 128GB, tem pronto a entrega por R$ 4.700. O iPhone 13, 128GB, por R$ 5.200. O iPhone 13 Pro Max, 128GB, por R$ 7.200. Tem também no versão 256, por apenas R$ 7.500. Essa promoção é até final de semana, tá bom, galera? Pode vir aqui na loja, fazer suas compras, parcelar, pagar de jeito que você acha melhor. Se é fora de São Paulo, a gente envia a qualquer lugar, do Brasil, transportadora ou correio. Aqui não tem erro, 11 anos no mercado, a gente faz tudo pra cliente sair feliz daqui. Agora vamos entrar pros Xiaomi. Eu quero Xiaomi barato, quero Xiaomi mais top, tem novidade, tem o aparelho que tá aí em pauta, tem tudo que você precisa agora nesse mundo. Vou começar com o aparelho mais barato de 32GB, esse aparelho C11 da Realme, um ano de garantia. Tem pelicula 3D de brinde, tem um fone, tem um brinde especial aqui, tem prêmios do dinheiro, tem prêmio que vai ganhar pelicula, que vai ganhar um fone, que vai ganhar um relógio, até celular. Na hora que você vem, a gente explica pra você como vai funcionar. Essa aparelho você vai pagar só R$ 599. R$ 599, galera? Tem também o Redmi 9A da Xiaomi. Tem 32GB de memória, 2GB de RAM, apenas R$ 650. Pelicula 3D, o fone vai de brinde também. Aparelho 64GB, 9C, 64GB por apenas R$ 850. Realme C21, 64GB também por R$ 850. Só por promoção, 10A, 32GB. Sabe quanto eu vou fazer? São R$ 750. Tem ele na versão 128GB, por apenas R$ 999. Tem gente que estava perguntando do DC, tem promoção do DC, DC com câmera R$ 50, 64GB, 4GB de RAM por apenas R$ 950. Você quer mais aparelho ou baixo R$ 1.000? Tem o Redmi 10, 64GB, 4GB de RAM, câmera R$ 50 por R$ 999. Aqui temos os aparelhos mais top, seria o Note 11, 128GB de memória, 4GB de RAM. Tela dele é AMOLED, câmera R$ 50, só R$ 1.250. Na versão 6GB de RAM, com 128GB, por apenas R$ 1.350. Galera, tem ele preto, azul, Star Blue, pronto, entrega. Aqui, se vocês verem na loja, tem variedade, tem caixa, tem tudo, som, pronto, entrega. Mais importante, som original, som global. Não trabalho com o AMO, não trabalho com o chinês, menos é lacrado. É isso aí. Promoção legal no Xiaomi 11 Lite, 256GB, 8GB de RAM 5G. De R$ 2.450 para R$ 2.150. Rosa, preto, azul e branco, tudo o mesmo preço. 11 Pro 5G, 128GB, por apenas R$ 1.950. Esse aparelho, som top de linha, processador Snapdragon, câmera 108, carregador 67. Tenho também agora o 11 Pro 5G, 256, 8GB de memória RAM, som dele, da JBL, carregador 100 vídeo. Fazer menos que 20 minutos, você carrega 100% esse aparelho. Na promoção, só R$ 2.450. 11T, que ninguém tem esse aparelho, está todo mundo, está em falta. 256, 8GB de RAM 5G. Tem ele, 3 peças, apenas R$ 2.450. Presta bem atenção, no 11T Pro. A versão que eu tenho, 256, 8GB de RAM, por 2.999, e 256, 12GB de memória RAM. Todo mundo está falando que não tem esse aparelho, 12GB de memória RAM. Se você quiser ver, eu vou te mostrar aqui, na câmera. A gente coloca só quando tem aparelho pronto entregue. 12GB de memória RAM, sabe o quanto? No mercado, está 3.800, vou fazer por 3.300. Aqui você tem o Poco M4 campeão de venda, esse aparelho, um store, tanto para revenda, tanto para uso, por causa do câmera, do processador, da tela, do carregador. 128GB, 6GB de memória RAM, R$ 1.450. 256, 8GB de memória RAM, R$ 1.599. 256, 8GB de memória RAM, R$ 2.450. O X4 GT, lembra daquele, promoção do lançamento? Vai continuar. 128, 8GB de memória RAM, R$ 2.150. 256, 8GB de memória RAM, R$ 2.450. Muito demais, hein? Muito bem? F4 GT, esse aparelho vai estar na promoção, tanto no preto, tanto no silver. 256, 12GB de memória RAM, pronto entrega. Mostra aqui o que é pronto entrega, tá bom? A gente fala, o aparelho só pronto entrega, não tem caixa vazia, não. Por apenas R$ 3.799,00, original e global, por um ano de garantia. Teto, foi esse aqui, alguns amostras de cruz, tem mais 9D, 21, 17, 15, tem tudo a variedade que você se precisa. Quem quer revender esses produtos a partir de 5 peças, tem preço promocional, preço bem diferenciado. Você que está fora de São Paulo, você que envia para você o produto, envia no mesmo dia, pagamento pelo Pix, aqui na loja você pode vir parcelar, pagar de jeito que você acha melhor, então não tem culpa, aproveita essa semana, o preço está bem barato, porque às vezes na semana que vem, como o dólar está subindo, pode ser que vai alterar. Mas eu prometo, não vou aumentar o preço, até a próxima gravação, a gente aqui, nossos compromissos, cobrir o preço de todo mundo, qualquer oferta que você tem, faz aqui e a a gente vai cobrir. Beto, espero todo mundo aqui, espero você que vem fazer as compras, vem na loja certa, 180 loja 8. 11 anos aqui na Santa Ifigena, então a gente já sabe de tudo que você precisa. Qualquer dúvida, só chama a gente, toma um WhatsApp e segue a gente no Instagram, dá aquele like, compartilha esse vídeo, todo mundo que merece se ver, essa é a promoção. É isso aí, Tiamao, obrigado, até a próxima. Até a próxima.